Olá, boa tarde, interrompemos a programação para transmitir ao vivo palestra do Encontro Nacional de Prefeitos e Prefeitas. Acompanhe. Novamente a ministra de Estado-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, a Ideli Salvate, a ministra de Estado de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, a ministra Isabela Teixeira, ministra de Estado do Meio Ambiente, a ministra Luiz Helena Bairros, ministra de Estado-chefe da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Social. E eu quero comunicar a vocês que a ministra Miriam Belchior estava conosco até agora, mas foi chamada pela presidenta neste momento. E as outras ministras comunicaram que estavam chegando, mas devido ao trânsito, e a ministra Maria do Rosário, que está acompanhando os procedimentos todos em Santa Maria, se chegar a tempo, ela participará. E o ministro Alexandre Padilha passou um telegrama especial para mim, que ele gostaria muito de participar conosco aqui, mas que também, pelo mesmo motivo, ele não teve condições de chegar. Eu vou passar a palavra para todas as colegas aqui presentes, para fazerem uma saudação, as prefeitas, vice-prefeitas e da importância que o governo federal dá à participação política das mulheres e a todas as mulheres que corajosamente se candidataram e que neste ano nós conseguimos ultrapassar o limite de 30% de mulheres candidatas, conseguimos 31% e isso é realmente histórico no nosso país e eu tenho certeza que o fato de termos uma presidenta mobilizou muito as mulheres do nosso país e este encontro tem este objeto que é de discutir a importância das mulheres nos cargos de poder executivo. Então, eu passo a palavra para a ministra Gleice Hoffmann. Boa tarde a todas que estão aqui, todos também, temos homens aqui no plenário, isso é muito importante no encontro das prefeitas, das vice-prefeitas, a gente também contar com a presença de companheiros, de homens que estão aqui acompanhando as discussões. Queria fazer uma saudação muito especial à ministra Eleonora Minicucci, nossa ministra-chefe da Secretaria de Políticas para as Mulheres, que também tem conduzido a secretaria, a ministra Ideli Salvat, nossa ministra de Relações Institucionais, responsável pela organização do evento com os prefeitos, a ministra Tereza Campelo, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, a ministra Isabela Teixeira, do Meio Ambiente, a ministra Luísa Bairros, da Secretaria de Política de Promoção da Igualdade Racial, todas as senhoras prefeitas, vice-prefeitas que estão aqui, secretárias municipais, secretárias estaduais de políticas para as mulheres, gestoras e outros secretários que estão participando desse evento, os profissionais da imprensa e todos os convidados e convidadas que estão aqui. E dizer que esse é um momento muito especial e um momento que nós conquistamos recentemente, fazer um encontro de prefeitas e vice-prefeitas. Pensar que estamos num momento histórico, porque há cerca de menos de 100 anos, sequer as mulheres poderiam votar. Se nós pudéssemos fazer uma projeção da história na década de 30, talvez nós não conseguiríamos vislumbrar que 70, 80 anos depois, nós pudéssemos ter uma presidenta do Brasil, termos governadoras, termos prefeitas, termos tantas ministras de Estado, secretárias municipais, secretárias estaduais. Então é um momento em que a gente faz reflexão, conversa sobre os nossos municípios, mas também é um momento de celebração, da conquista de muitas mulheres que nos precederam e abriram esse caminho, para que nós pudéssemos estar aqui hoje como gestoras, discutindo o futuro dos nossos municípios, discutindo o futuro do nosso país. E com o passar de tempo, as mulheres conquistaram esse espaço. Primeiro no ambiente privado, fora de suas casas, é claro, mas no mercado, mostrando sua competência, sua eficiência, a forma de trabalhar e trazendo muito do aprendizado que nós tivemos durante séculos, cuidando das nossas casas e dos nossos filhos. E tenho certeza que essa mesma competência e eficiência que fez com que as mulheres conquistassem o mercado privado, é isso que está fazendo com que as mulheres também possam estar na política. O dado que a ministra Eleonora colocou, que nós conseguimos ultrapassar a cota de 31%, é significativo. Mostram que as mulheres querem discutir política, participar dela, porque é nesse espaço público de discussão e participação que nós definimos a vida da sociedade. E definindo os rumos da sociedade, nós estamos definindo também como as nossas famílias, nossos filhos vão estar cuidados dentro desse processo. Então, acho isso muito importante. Por isso, a nossa responsabilidade aumenta. Porque a partir do momento em que nós assumimos esses cargos, nós também passamos a ser referência, ou passamos a ser exemplo, ou passamos a estimular a participação de outras mulheres. E que nós avaliamos, são muito bem-vindas nesse contexto. Eu acredito que a participação da mulher na política é fundamental, não só porque nós sejamos a metade da população, ou mais da metade, 51%, mas porque também trazemos valores, porque trazemos um olhar diferente. E essas qualidades femininas precisam estar equilibradas no ambiente público. Nós precisamos da determinação, da assertividade, da força que compõe o mundo e o universo masculino. Mas nós precisamos também equilibrá-lo com a compassividade, com a serenidade, com o estabelecimento de consensos. Isso tudo faz parte do nosso ambiente, que é um ambiente de cuidado. Então, eu acredito que nós temos muito que aprender com esse mundo masculino e temos muito que ensinar para esse mundo que, historicamente, tem sido um mundo masculino, que é um mundo da política. E dizer que nós também temos que colocar a esses nossos valores a nossa vontade e a nossa determinação. E tenho certeza que vocês colocaram isso durante suas campanhas, durante seu primeiro mandato e vão colocar agora. E nós vivemos um momento muito especial do Brasil, que eu acho que tem tudo para que a gente tenha um bom desempenho e um sucesso na área de gestão pública e, principalmente, na gestão municipal. Há algum tempo, nós não tínhamos uma situação de companheirismo ou de parceria entre o governo federal e municípios. Nós tínhamos regras muito estanques dizendo o que caberia a cada um dos entes federados. Nós conseguimos, com muito diálogo e muito esforço de ambas as partes, construir projetos, programas que estimulam essa parceria. Tenho certeza que hoje, na abertura, quando a presidenta Dilma falar às prefeitas e aos prefeitos, vai trazer boas notícias e vai trazer novidades que vão, sim, estimular na gestão municipal vários programas. Hoje a gente desenvolve essa parceria. E é claro que cada um, cada uma de vocês, cada um, cada uma de nós, carrega a responsabilidade de fazer a gestão. E eu sempre costumo dizer que fazer gestão pública não é muito diferente do que fazer a gestão na casa da gente. Nós precisamos de ordem nas finanças, determinação nos empreendimentos e disposição para prestar o serviço, sabendo que o poder sempre será um exercício para servir o outro. Então, eu queria dizer a vocês, todas que estão aqui, e as nossas ministras que estão aqui hoje, que nós estamos com muita disposição para fazer as coisas acontecerem. E tenho certeza que isso só vai ser possível se nós consolidarmos cada vez mais a parceria entre os entes federados, entre o governo federal, entre os municípios, entre os estados, e podermos avançar. O Brasil é um país que está colocado com grande prosperidade futura. Nós hoje temos equilíbrio macroeconômico, hoje nós temos juros em queda, nós temos emprego, temos as condições de desenvolvimento. E isso reflete em cada município que as senhoras administram. Por isso, queria desejar um bom encontro, dizer que tenho certeza que de todas as mesas que estão preparadas, que a ministra Ideli preparou com tanto carinho, de todas as discussões que vão ser colocadas, nós vamos poder avançar muito. Parabéns para vocês e que Deus sempre abençoe muito essa nossa caminhada em favor e a serviço da nossa população. Bem, agora eu passo a palavra à ministra Ideli Salvat, já avisando que ela também foi convocada pela presidenta para a mesma reunião que a ministra Miriam. Portanto, ela fala, após a sua fala, ela se retirará. Muito obrigada, Eleonora. Queria, esta é a primeira mesa do nosso grande evento com prefeitos e prefeitas de todo o Brasil. E queria, Eleonora, dizer que a responsabilidade de fazer este evento, ela se reveste de grande importância, exatamente porque todas nós que estamos à frente de algum cargo, de algum posto de responsabilidade e de prestação de serviço, todas nós mulheres sabemos que nós temos que fazer muito, de forma muito especial, de forma muito competente, porque sobre nós estão os olhares de todos. Eu sempre brinco dizendo de que a gente precisa ser muito especial, muito competente, porque para nós convergem estes olhares de avaliação, se, acho que todas já escutaram isso, vai dar conta. Nós estamos demonstrando de forma muito clara que damos conta, damos conta e queremos, neste evento, junto com todos os demais prefeitos e prefeitas do Brasil, demonstrar que homens e mulheres, quando querem, quando se preparam, quando se articulam, quando agem com o interesse e o objetivo de melhorar a vida das pessoas, tem todas as condições de serem excelentes gestores, excelentes administratores, excelentes prefeitas e prefeitos. Por isso que nesta abertura, Eleonora, queria parabenizar pela oportunidade que você está dando para, neste evento, reunir homens e mulheres que têm esta visão. Estarmos aqui com a presença de uma parte apenas das nossas ministras, tendo em visto que já foram justificadas a ausência de algumas, mas a ministra-chefe da Casa Civil, a nossa querida Gleice Hoffman, a nossa ministra guerreira do meio ambiente, a Isabela Teixeira, a nossa ministra Tereza Campelo, que está desenvolvendo um maravilhoso trabalho aí na erradicação da miséria em todo o nosso país, a nossa querida Luísa Barros, nossa ministra também da igualdade racial, que tão importante quanto os direitos e a política para as mulheres, todas estas linhas de defesa da cidadania, da igualdade de oportunidades, é tão importante estar sendo implementada. Por isso, eu queria agradecer já a presença, a participação, aproveitem, aproveitem muito, há muito para se fazer em conjunto entre governo federal e cada um dos nossos municípios, das nossas prefeituras em todo o Brasil. Nós vamos ter a oportunidade ao longo destes três dias de tomar conhecimento, nós inclusive intitulamos, vai ser um verdadeiro intensivo de conhecimento, de tomada, de posição frente a políticas que podem ser implementadas em conjunto, governo federal e as prefeituras, os governos municipais. Por isso, nós cuidamos tanto, esperamos que vocês sejam muito bem acolhidos, acolhidas, que tenham oportunidade de aproveitar, de se revezar entre os inúmeros eventos, saindo daqui de Brasília, mais animados, mais preparados e mais convictos de que o Brasil é aquilo que nós tivermos capacidade e condição de fazer juntos, porque é exatamente nesta somatória de esforços que nós estamos conseguindo enfrentar crises, estamos conseguindo superar adversidades, inclusive que nós não temos responsabilidade, como é atualmente esta grave crise, internacional que assola tantos países, mas é com a nossa somatória de esforços e de competências que nós estamos enfrentando e dando perspectiva, otimismo, possibilidades para os brasileiros e brasileiras viverem cada vez num país mais justo, mais digno e também mais feliz. Sucesso, Eleonora, que dê tudo certinho e que as nossas prefeitas e vice-prefeitas que aqui estão participando juntamente com os seus secretários, suas secretárias, os seus auxiliares e todos os demais presentes nesta primeira mesa, que todos nós saibamos aproveitar bem este momento propiciado pela determinação da nossa presidenta Dilma de aproximar cada vez mais o governo federal e as nossas prefeituras. Sucesso para todos nós. Eu passo a palavra agora à ministra Luísa Barros, da Secretaria de Igualdade de Promoção e Igualdade Racial. Alô. Boa tarde, muito boa tarde a todas, prefeitas e vice-prefeitas. É um prazer enorme, como já foi dito, estarmos aqui compartilhando com a SPM esse momento e essa iniciativa. Eu gostaria de propor a vocês que, apesar da consternação que toma conta de todo o país, em razão da tragédia acontecida em Santa Maria, que nós pudéssemos efetivamente tomar, ministra Eleonora, esse momento também como um momento de comemoração. Porque, como foi dito aqui, o que nós estamos concretizando com essa presença das prefeitas e vice-prefeitas é fruto de uma conquista política muito importante que as mulheres brasileiras tiveram nas últimas eleições. Na medida em que conseguimos avançar na cota mínima dos 30%, conseguimos também, consequentemente, aumentar significativamente o número de mulheres eleitas para esses dois postos. Isso é muito importante e eu queria que a gente tomasse essa oportunidade para dar a nós mesmas uma salva de palmas pela luta que nós vimos empreendendo ao longo desses anos, para que possamos, à luz dos exemplos e dos símbolos que foram criados no governo federal com a eleição da presidenta Dilma e pela indicação pela presidenta de tantas ministras pela primeira vez no governo federal. Para além de tudo o que já foi dito e com o qual eu concordo, que as ministras disseram antes, eu gostaria apenas de acrescentar o seguinte. O Brasil, nos últimos anos, como nós todas sabemos, sofreu um processo de desenvolvimento social, de inserção social, de inclusão, jamais visto anteriormente. São vários os exemplos que nós poderíamos dar do quanto a sociedade brasileira se transformou nesses últimos anos, nesses últimos dez anos. 2013, nesse sentido, tem para todas nós um sentido muito especial, porque foi há dez anos atrás, em 2013 exatamente, que foram institucionalizadas as políticas para as mulheres e as políticas de promoção da igualdade racial. Acho que isso traz para nós, nesse ano, um compromisso particularmente importante no sentido de fazer aprofundar essas políticas, porque vai caber a essas duas dimensões da nossa vida social e das nossas identidades a tarefa de fazer com que o Brasil atinja os patamares de igualdade que nós pretendemos atingir. Com todos os avanços que tivemos, sabemos também que as desigualdades maiores residem entre as mulheres e entre a população negra desse país. Portanto, para que essas desigualdades, que são o núcleo duro da desigualdade social no país, desapareçam, é preciso que, juntamente com tantas políticas exitosas de inclusão social, nós possamos ser aquelas responsáveis pela escolha política de implementar uma segunda geração de políticas sociais que tenham como foco, como endereço, as mulheres e os negros. Eu acho que, desse modo, nós conseguiríamos dar um salto definitivo na sociedade brasileira e, para isso, nós contamos, obviamente, com todos os prefeitos, mas não tenho dúvida de que as prefeitas e vice-prefeitas são atrizes fundamentais na produção desse novo momento, desse novo patamar que nós nos preparamos para atingir a partir desses dez primeiros anos tão importantes de transformação no Brasil. Obrigada a todas vocês pela atenção, pela presença e um bom encontro a todas. Obrigada, Luísa. E passo agora a palavra para a ministra do Meio Ambiente, a Isabela Teixeira. Tereza, termina. Bom, boa tarde a todos e todas. É com muita alegria que eu tenha a chance de estar aqui com vocês. Quero dar as boas-vindas à minha cidade. Eu nasci em Brasília, então, sou da geração do Juscelino, daquela que segurou no colo, era mais leve, claro, mas, enfim, de qualquer maneira, sejam bem-vindos à Brasília. E eu acho que o espírito desse encontro nacional com vocês é um espírito absolutamente inovador. Não é um espírito de chegar aqui em Brasília, absorver um pouco e voltar para casa como se nós não pudéssemos, vamos nos ver daqui a dois anos ou três anos quando vocês voltam a querer buscar recursos no governo federal. Acho que a proposta que está na mesa é uma proposta completamente inovadora, uma proposta que, pelo próprio título do seminário, já sinaliza municípios fortes, um Brasil sustentável, um Brasil que inclui, um Brasil que cresce economicamente, um Brasil que protege o meio ambiente, que é o espírito que tem modelado o conjunto de debates da presidenta Dilma, do governo da presidenta Dilma, naquilo que nós entendemos de um país sem um país, um novo Brasil, um Brasil eliminando as desigualdades, acabando com a pobreza e seremos com a miséria, um Brasil que coloca a mulher na centralidade também das discussões nacionais e internacionais. Na área ambiental, vocês vão ter oportunidade, nós temos estande, temos sala de atendimento, enfim. Normalmente, quando se fala de meio ambiente, todo mundo pensa que é tudo, e é tudo mesmo, porque meio ambiente tem a ver com qualidade de vida, com bem-estar, com tudo aquilo que qualquer uma de nós, mulheres, entendemos que significa para a nossa família o que nós queremos para os nossos amigos, nós queremos para os nossos próximos. Nós queremos um país mais justo, nós queremos um país que dê oportunidade de escola, de educação, de saúde, um país que não tenha poluição, um país que a gente possa beber água, ter tratamento de esgoto, um país que seja educado em relação a questões do lixo, que trate o catador, que dê oportunidade para o catador desempenhar a sua função, que é o maior ecologista do planeta, é ele que resolve o problema do lixo que nós não vemos, e é um país que pode, sim, com isso crescer, incluir e proteger. A agenda ambiental tem, da agenda 3P, que é a agenda da administração ambiental, administração pública ambiental, quer dizer, você reduzir seus custos e ser mais eficiente como gestor público e mais sustentável, até a questão de resíduos sólidos. Nós estamos tratando isso no estande, unidade de conservação, ICMS ecológico, cadastro ambiental rural com o famoso escórdio forestal, consumo consciente, compras públicas sustentáveis, compras públicas sustentáveis que o governo federal já desenvolveu o modelo, já adotou o modelo, já está reduzindo os seus custos e, com isso, sobrando mais dinheiro na administração pública, com menor impacto ambiental e com a participação de todos. Então, é uma agenda que está construída para o diálogo com as senhoras e os senhores em torno disso que é um país sustentável, um Brasil mais sustentável, que, para fazer esse novo ciclo de desenvolvimento de inclusão social e de proteção ambiental, precisa, necessita trabalhar dia a dia com vocês. Nós não conseguimos fazer as transformações das políticas públicas sem a parceria com os prefeitos e prefeitas. É impossível na área ambiental comandar o meio ambiente só de Brasília. É necessário trabalhar do cadastro ambiental rural, do código forestal, até os desafios das políticas exigidas sólidas, com vocês, buscando as soluções e buscando a permanência dessas soluções. Esse é o espírito da presidenta Dilma, quando ela nos orienta, que ela não quer políticas de curto prazo, ela quer políticas estruturantes, permanentes, que transformem e que, de fato, façam um país mais justo, um país mais sustentável. Então, começa com vocês, começa conosco e nós vamos juntos, certamente, fazendo o Brasil mais justo, um Brasil melhor. E, mais do que isso, fazendo com que os municípios estejam, de fato, exerçam seu papel naquilo que a nova lei complementar da descentralização da gestão ambiental no país determina. O país mais sustentável, o país mais forte, o país ambientalmente mais justo passa pela transformação da gestão pública municipal. Está na mão de todos nós, mas, particularmente, de vocês, mulheres, nós, mulheres, fazemos essa transformação, falando que é possível fazer e fazer mais. E é assim que nós vamos trabalhar juntos, a partir desse ano, que é a proposta do governo federal. Então, sejam bem-vindas à Brasília e eu tenho certeza que eu serei bem-vinda no município de vocês. Então, é a minha expectativa. Já estou fazendo o meu turismo ecológico, ok? Esse é o espírito de podermos estar juntos na pauta com mulheres líderes pela sustentabilidade, na pauta com mulheres líderes por um Brasil mais justo, mais inclusivo e que protege mais o meio ambiente. Obrigada e sucesso nesse encontro. E nós estamos todos à disposição de vocês para trabalhar mais, que é isso que a chefe manda fazer, trabalhar, trabalhar, trabalhar e fazer um país melhor. Muito obrigada a todos. Até logo. Antes de passar a palavra à ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, eu quero anunciar a presença da Marinha Raub, deputada federal, o Suda Devi, o embaixador da Malásia, deputada federal Fátima Pelais, deputada federal e a grande amiga Benedita da Silva, a deputada federal, deputado federal, Paul Derney Avelino, deputado estadual Conceição Vieira e a presença de várias secretárias de políticas para as mulheres de várias capitais, vários municípios, que eu vou deixar, que eu deixarei para nomeá-las quando tiver uma lista mais completa depois. Passo agora a palavra para a ministra Tereza Campelo. Muito boa tarde a todas, nossas prefeitas, vice-prefeitas, secretárias municipais, gestoras municipais na área de desenvolvimento social. De fato, para nós, todas mulheres, é uma alegria e um orgulho muito grande poder realizar essa presença, esse encontro tão numeroso. Eu acho que, se pensarmos no passado, esse encontro reflete esse Brasil de hoje, que é um Brasil mais igual, um Brasil onde as mulheres estão numa outra situação. Talvez se a gente fizesse esse encontro, imaginasse um encontro de gestoras públicas tão participativo, com presença tão forte de mulheres há um tempo atrás, as pessoas diriam que era da área de assistência social ou que eram as professoras reunidas e não que seriam prefeitas, vice-prefeitas, gestoras. E hoje nós podemos mostrar que podemos ser boas assistentes sociais, boas mulheres médicas, professoras, biólogas, economistas, gestoras em todas as áreas e podemos estar no comando de importantes municípios, grandes, médios, pequenos, ajudando a transformar esse Brasil. Então, é um orgulho muito grande poder fazer parte desse time de mulheres que está ajudando a construir um novo país. Os municípios todos são os maiores parceiros do governo federal na execução de políticas sociais. Também é a cara desse novo Brasil a gente poder estar trabalhando com uma parceria tão profunda entre os entes federados. Quando a gente é procurado no MDS para falar das políticas sociais, que nós somos um grande sucesso e uma grande referência no mundo, as pessoas não conseguem entender como a gente chegou nos 5.565 municípios no Brasil, como o Bolsa Família foi construído, como a rede de assistência social foi construída, como a rede de saúde foi construída em cada um dos nossos municípios. E, na verdade, a gente conseguiu construir essa grande rede de proteção social no Brasil e ser uma grande referência em políticas públicas, exatamente porque a gente não construiu isso de forma direta, governo federal tentando chegar nos municípios. A gente fez essa grande parceria com os nossos municípios, que é quem executa na ponta as políticas públicas, acho que podíamos falar de todas elas, eu, em especial, queria falar das políticas na área de assistência social, queria falar do Bolsa Família, que é um grande sucesso e que só conseguiu chegar lá na ponta, graças aos nossos gestores municipais e graças às mulheres que são, na sua grande maioria, 97% as que recebem o Bolsa Família, que cuidam das suas famílias e conseguiram aliviar a pobreza das suas famílias em parceria com o governo federal e com os municípios. Esse Brasil, que já foi um sonho, mas hoje é realidade, governado por uma presidenta mulher, com centenas de prefeitas mulheres, também está conseguindo realizar um outro sonho, que é superar a extrema pobreza, superar a miséria. E, certamente, nós já avançamos muito, só no governo da presidenta Dilma, com o Brasil carinhoso e o Brasil sem miséria, já tiramos mais de 19 milhões de pessoas da extrema pobreza, mas queremos tirar todos e tirar da pobreza, não só do ponto de vista da renda, queremos levar serviços, queremos levar oportunidades, queremos levar emprego e renda para essa população. E, mais uma vez, só conseguiremos fazer isso trabalhando em conjunto com os municípios. Então, nesse encontro, nós viemos dizer, primeiro, o governo federal sabe que nós só conseguiremos atingir essa meta se trabalharmos juntos. O governo federal tem recursos para financiar, para apoiar os municípios na execução desse conjunto de ações que compõe o Brasil sem miséria. O governo federal sabe que nós precisamos da rede municipal, temos capacitações para fazer, temos recursos, temos o que oferecer para os municípios e queremos, nesse encontro, dizer que é uma oportunidade, na nossa opinião, para vocês também, construir um município sem miséria, construir o seu município sem miséria, construir o plano de vocês de como é que deve ser este município sem miséria, que é um plano diferente para cada município no Brasil, porque os municípios são diferentes, portanto, os planos têm que contemplar essas especificidades. E o Brasil sem miséria também é um momento de inclusão de milhões e milhões de mulheres no Brasil. Hoje, nós, com o Programa Nacional, que é o Pronatec, de qualificação profissional, temos o orgulho de estar realizando o Pronatec em milhares de municípios no Brasil, e quase 70% das nossas estudantes, das nossas formandas, são mulheres. Hoje, nós levamos assistência técnica no campo para as mulheres trabalhadoras via Brasil sem miséria. Levamos fomento às mulheres trabalhadoras rurais dentro do cartão do Bolsa Família, portanto, quem recebe é a mulher trabalhadora rural. Estamos garantindo que, nas nossas chamadas de assistência técnica, as mulheres possam ser pontuadas para que a gente possa ter mulheres incluídas, como agrônomas, como zootecnistas, como assistentes técnicas também, dando oportunidade para que essas mulheres não só recebam a rede de proteção social, mas participem e sejam executoras desse trabalho. Portanto, o Brasil sem miséria é uma oportunidade de inclusão de milhões e milhões de brasileiros e é uma oportunidade de inclusão das nossas mulheres. Como diz a presidenta Dilma, nós precisamos de todos os brasileiros para construir o Brasil, que não é mais o Brasil do futuro, que é o Brasil do presente, e para isso nós precisamos de vocês, nossas prefeitas, nossas vice-prefeitas, nossas gestoras, para construir um município sem miséria, que, na verdade, a soma de todos esses municípios vai nos dar o Brasil sem miséria. Muito obrigada. Eu agradeço a ministra Tereza Campelo e agradeço a todas as ministras, colegas de trabalho, com muito orgulho do governo da presidência, sobre a liderança e as diretrizes da presidenta Dilma. E essa mesa, a despeito de ter só as ministras, ela é o exemplo e o significado concreto das ações transversais do nosso governo. Nós não entendemos que cada ministério é dono do seu feudo. Para nós, as políticas públicas que acontecem nos municípios são políticas públicas que devem ser políticas transversais, desde o nível central, nível estadual e o nível municipal. A mesma transversalidade que nós fazemos aqui, no âmbito ministerial, é o que os municípios fazem e que vocês terão suas políticas exitosas se assim o fizer, no âmbito das secretarias de cada município. Então, nesse momento, eu desfaço a mesa de abertura e com um agradecimento do fundo do coração às minhas colegas e às dispenso de ficar aqui. Podem ficar se quiserem, mas eu sei que cada uma tem uma quantidade enorme de tarefa até a abertura com a presidenta Dilma e, na medida que elas se retirarem, eu convido as secretárias da Secretaria de Política para as Mulheres para ocuparem a mesa para nós, no tempo que nos resta, fazermos uso a partir das nossas políticas. Muito obrigada, muito obrigada mesmo. Você acompanhou ao vivo o Encontro Nacional de Prefeitas e Vice-Prefeitas dentro da programação do Encontro Nacional com Novos Prefeitos e Prefeitas que começou hoje em Brasília. Várias ministras de Estado participaram do encontro que teve como tema Municípios e Políticas Públicas para Mulheres. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. 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 A TV do Governo Federal.